Olá, bom dia pessoal, são 5h16 agora e estamos saindo para Paraty, vamos encontrar um pessoal ali na ponte do Piqueirinho, depois vamos até um outro ponto encontrar mais um outro pessoal, depois Guararema e depois vamos até lá perto de Aparecida, encontrar outro pessoal e depois aí nós vamos descer pela estrada de Cunha até Paraty, então vamos lá, eu vou contando um pouco do caminho que é que vai rolando aqui, eu e a Narizinho tudo pronto aqui para viagem, agora estou dando uma esquentadinha nela, e vamos embora, deixa eu acertar esse relógio aqui também, são 5h16, é isso aí, vamos em frente, que a gente faça uma boa viagem, até já, um abraço, ok, chegamos aqui na ponte do Piqueirinho, meus amigos aqui já chegaram também, Renato e o Edu, a Kombi dele aqui, a minha está ali, estamos agora esperando mais um pessoal, opa, nós estamos aguardando mais um pessoal aqui, depois nós vamos aguardar, vamos encontrar outro pessoal lá no, aonde mesmo? Carindé, lá no Carindé, e depois nós vamos para onde? Guararema, Guararema, e depois nós vamos para onde? Guarate, Guaratinguetá, e... Estamos indo encontrar outro pessoal agora, lá no Carindé, e nós estamos na segunda parada, já tem umas Kombi aqui esperando a gente, ali ó, aqui na Marginal, ainda aqui em São Paulo, um pouco americano, e depois vamos ver a gente no năm, aqui em São Paulo, a mãe também também vamos ver, que é um pouco americano, o Carindé dourado, ou seja, o pitbull é barato abertido, e para ontem, que a gente vai ver o mestrado de Claytonia, Estamos indo em uma boa, o tempo por enquanto está ajudando, vamos ver como é que vai O primeiro dia Gente, olha quanta combis Tchau 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 É o seguinte, desce em segunda, desce em primeira, antes da curva, você vê que embalou muito, dá uma pisada no freio, solta, pisa, solta, não mantenha o pé no freio, porque você pode perder seu freio. O que é que eu vou fazer? apertado ali, esse trecho aqui é mais, bem mais estreito, só passa um carro quase.